Boa tarde, e como prestação de conta a toda a sociedade jaboatonense viemos aqui na unidade de saúde da família Vietnã aliás, retornamos, que viemos aqui no dia 3 de março a pendência era que estava sendo assistido aqui a água por carro-pipa faltando segurança, capinação, e o cidadão vai falar o que foi resolvido Fala aí cidadão Boa tarde, eu gostaria de agradecer primeiramente a TV Gabiru que nos atendeu, que vem nos atendendo nossas solicitações, nossa comunicação entre ele e toda a sua equipe e eu vim mostrar o seguinte, porque eu sou de cobrar e também sou de agradecer quero agradecer ao pessoal da Compesa, ao nome senhor Jarbas que nos deu a atenção necessária e tirou a dúvida que estavam precisando para concluir o serviço de abastecimento da Compesa aqui na nossa unidade que era com carro-pipa, não é isso? o abastecimento daqui da unidade de saúde era com carro-pipa três anos consecutivos, a unidade de saúde era abastecido com carro-pipa e agora? e agora está chegando a água da Compesa foi feita a instalação, tudo normal a instalação da rua para dentro da unidade está ok agora só tem uma observação que a Prefeitura e a Secretaria de Saúde tem que colocar a bomba dentro do local seguro para poder a gente, quando precisar de água na caixa interna acionar a bomba e jogar para abastecer a unidade certo, seu Manuel, veja só, então no caso a água já está aí, não é isso? e você falou também sobre capinação, é isso? é isso e segurança é, a questão ainda está pendente a segurança, a capinação e manutenção da unidade ou seja, fazer uma pintura, uma reforma na pintura ok, ok, então cidadão jaboatonense agradecemos a você, Manuel por nos dar confiabilidade e falando aqui com o cidadão jaboatonense como forma de agradecimento a todos que acompanham nosso trabalho e viemos aqui dar satisfação a todos vocês eu gostaria também de agradecer toda a equipe e toda a base envolvida para essa conquista não só generalizar uma pessoa só, mas sim todo o grupo que continue dando atenção que a comunidade precisa não só nessa comunidade, mas sim de outras eu como liderança comunitária que eu não tenho coligação partidária com o senhor ninguém eu cobro e hoje eu estou agradecendo é uma honra de ser uma liderança comunitária da minha qualidade ok, a TV Gabiru agradece e aí olha aí